O Brusque Futebol Clube entra em sua semana da estreia na segunda divisão do estadual com o jogo treino contra o Havaí, agendado para a tarde de amanhã em Florianópolis. E Leandro Campos tem uma equipe em mente para o jogo de domingo e Ceara contra o Juventus, que foi desenhada durante as últimas semanas de atividade. Dentro do nosso cronograma, nós temos esse jogo contra a equipe do Havaí na terça-feira e aí sim nós já começamos a formatar a equipe que vai iniciar o jogo contra a equipe do Juventus Ceara. Então é muito importante que a gente feche esse planejamento. Ainda não podemos adiantar nada, mesmo porque a briga pelas posições ainda está aberta, mas eu tenho certeza absoluta que dentro dessa semana que está faltando, nós teremos aí as soluções e as definições que nos restam. Uma das opções do técnico Leandro Campos para a estreia do próximo domingo contra o Juventus em Ceara pode ser o recém-chegado meio-campista Wellington Simeão. Em 2011, ele atuou como volante aqui no Brusque, mas a função de meia-armador não é novidade para o atleta. Não chega a ser novo para mim, porque no início da minha carreira atuava como meia, depois passei a ser o terceiro homem de meio-campo, um segundo volante também. Depende da situação do jogo, os treinadores onde eu trabalhei, dependendo da situação, precisando atacar mais, me recuava para o segundo volante, colocava mais um meia para o time ficar mais ofensivo e às vezes me adiantava também. Então isso aí para mim já era da minha função fazer isso, então tranquilo. E com uma atividade preparada há quatro dias da estreia, o treinador procura tirar a preocupação dos prováveis titulares em se lesionar no último teste. Ainda não é hora de tirar o pé. Nós não podemos ficar na condição de avaliação dos jogadores somente com os jogos. Nós temos, cada treinamento aqui já é uma avaliação. Nós acabamos percorrendo aí 30 dias de trabalho. Eu penso que cada treinamento é muito útil porque nós acabamos conhecendo melhor os jogadores. Então eu penso que esse último jogo vai ser mais naquela condição onde você está terminando uma preparação. Já criando a condição para esse jogo, praticamente da equipe base para o início do primeiro jogo. Agora é lógico que pode-se iniciar a competição numa formação e com certeza no transcorrer do campeonato essa formação vai modificar pelo rendimento dos demais que estão esperando uma chance, que vão brigar por uma oportunidade. Então o futebol não são 11 jogadores. Nós temos que entender que nós temos que ter aí um grupo onde a partir do momento que o atleta for empenhado, ele entre e procure corresponder.